A gente tem aqueles dias que a gente quer sair correndo, né? Que quer fazer a maquiagem em 30 segundos. Então... Hey guys, meu nome é Antonella, tô aqui pra iniciar mais um vídeo. Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma maquiagem rápida. Sabe quando você tá com pressa e só quer fazer aquela maquiagem, tipo assim, 5 minutos ou menos, se possível? Então hoje a gente vai fazer essa maquiagem. Então já prepara aí as tuas coisinhas pra gente fazer essa maquiagem juntos. Então vamos lá, gente. Eu tô sem a minha... Estouquinha aqui, então eu vou botar meu cabelo pra trás desta forma. Primeiro de tudo, tudo que a gente vai precisar aqui vai ser base, pó, primer, protetor solar, lip tint, uma sombra, um lapisinho branco pra fazer uma diferenciada e um iluminador, que é esponjinho. Então tá, primeiro de tudo que você começa... A gente tem aqueles dias que a gente quer sair correndo, né? Que quer fazer a maquiagem em 30 segundos. Então 30 segundos talvez não seja possível, mas em pouco tempo a gente consegue. A gente começa passando o protetor solar. Eu vou usar esse aqui. Não tá focando. Eu boto uma quantidade na minha mão. Pra mostrar pra vocês que é tão simples essa maquiagem, mas tão simples e tão rápida que dá pra fazer até com o dedo machucado. Pronto. Passei o protetor solar. Eu gosto dele porque ele tem um toque seco, assim. Agora você vai pegar o primer. É da Boticário que eu uso. Aí você pega uma quantidade que você acha que vai ser necessário pro seu rosto e vai passando nessas áreas. Eu gosto de passar bastante aqui, ó. Onde... Aqui, ó. Onde geralmente craquela, né? Tá. Passa no rosto todo agora. Gente, aí você vai adaptando. Se você não usa a base e tal, não precisa... Não precisa passar a base, mas... Eu vou fazer uma maquiagem, assim, completa. Que é rápida de fazer. Fechou. Agora eu vou passar a base. Gente, eu não sei como é que vocês passam base, mas eu geralmente taco na minha cara. Assim, ó. Vou usar essa base aqui da boca rosa. Ó. Eu vou fazendo assim, porque sempre deu certo pra mim. Eu nunca gasto muita base. Sempre dura bastante. Agora eu vou pegar a esponjinha que eu umedeci ela, né? Ela tá meio úmida, assim. E aí eu vou espalhando. Ó. No dia a dia ela é muito boa. Ó. Eu venho botando um pouco assim, ó. Também. Pra não ficar duas cores diferentes. Lembrando, gente. Qualquer base, qualquer pó. E que você tá acostumada a usar, já. E é uma maquiagem rápida e que fica versátil. Eu já tô fazendo ela pra depois gravar mais vídeos, gente. Então já se inscreve no canal pra vocês verem. Hoje eu vou me arriscar dirigindo. Deixa eu curtir se você gosta desse tipo de vídeo também. Agora, se você quiser passar um blush, você pode passar. Eu não vou passar blush hoje. Agora eu vou vir com pó. Talvez os maquiadores vão querer me matar, porque eu vou passar o pó antes do iluminador. Talvez. É uma iluminadora cremosa. Mas tá tudo certo, meninas. O importante é manter a paz no universo. Porque essa maquiagem vai durar o dia inteiro. É babado. Tô fazendo pó compacto. Pode ser o pó solto também. Guys, o segredo é ir fazendo assim, ó. Eu gosto de passar bastante pó aqui, ó. Porque dura muito. Eu notei que dura muito mais a maquiagem quando passa pó aqui do ladinho. Após o pó. É agora que os maquiadores me matam. Ó. Eu venho com esse iluminador em stick que tá sendo uma praticidade. E eu boto aqui, ó. Eu boto na lixa e boto aqui. Aí vem e espalha com o dedo mesmo. Se você quiser fazer com o pincel, você pode fazer com o pincel. Olha, deixa eu dar um... Agora eu vou dar uma acertadinha na sobrancelha. Vou pegar uma espelhinha menor pra eu conseguir olhar. Lembrando que essa é uma maquiagem leve, gente. Comenta aqui se vocês gostam de uma maquiagem mais... Ou se vocês gostam de básica assim também. Nossa, tá um pouquinho torto, viu? Pronto, a sobrancelha tá pronta. Eu gosto de dar um tchan, então eu vou passar um lápis branco. Mas se você quiser, você pula, você tapa, mas... Eu acho que fica... Dá um charme, dá um... Hum, né? Pronto, ó. Já deu um... Ele abre o olhar, o lápis branco. Eu gosto bastante disso. Agora eu vou pegar uma sombra. Pega uma sombra que você gosta, assim, versátil. Eu vou pegar uma sombra bege, marrom aqui. Ó, só dou uma chuchadinha, uma chuchadinha. E faço assim, ó. Sombra em pó, tá? Vem aqui, ó. Uma chuchadinha. O importante é dar só uma chuchadinha. Porque senão fica demais, meninas. E aí, fica meio exagerado. Só um... Estou aqui. Agora eu vou pegar o lip tint. Esse vídeo não é patrocinado, meninas. Então... Ó. Passa um pouco no centro da boca. Coloca aqui na arquinha. Se você quiser, depois você passa um gloss em cima. Também falei, ó. Vou fazer maquiagem rápida. Aquela maquiagem que a gente quer sair correndo, né? Então... Não correndo da maquiagem, no caso. Correndo, né? Com pressa. Agora eu tenho com a mão, assim. Voilá! Está pronta a maquiagem, ó. Pra você sair arrasando já. Mesmo com pressa. É muito rápido de fazer pra sua base. Agora, se você quiser incrementar e passar um rímel... Eu não vou passar um rímel. Mas eu vou, ó... Enchar a minha extensão. E pronto, gente. Olha só. Maquiagem rapidíssima. É muito, muito, muito rápida de fazer. É com coisas que... Tipo, eu geralmente tenho. Base, pó. Uma maquiagem bem básica. Mas pra você sair, ó. Com uma make completa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se você gostou dessa make. Se você vai fazer essa make também. Pode me marcar lá no Instagram. Quando você fizer. Aqui, ó. Arroba, arroba. Ele tá passando aqui embaixo. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. Fui.